Não é hora de mamar não, Sarah! Ele é quem? Qual o nome dele? Ele é o ex-namorado da Marraia. É. Da Marraia? Da Marraia. É de verdade? Aham. Você é gay? Ainda não sabemos. Ele é menino e trocou? Não sabemos ainda. Brite, leva a lavadeira pra água. Vai tomar um banho, água quente, água fria, café quente. Depois eu te explico. Depois eu te explico. Ela... Na verdade, é trabalhadeira, né? Eita, porra! É muito trabalhadeira, então o que acontece? Hoje deve ter saído com as amigas, happy hour, open bar, aí a cachaça rola solta, né? Porque ela é muito trabalhadeira, é muito... Como é que se diz? O orca rola aqui, sabe? Então ela tem essa cor de pega no pesado, pega no pesado... Falando de bebida, que eu não quero também... Tu quer beber alguma coisa? Uma uísque, uma vinho, uma catuaba? É... Pode ser um uísqueio, pode ser. Uísqueio. Uísqueio? Ai, acabou, acredita? Ontem. Ah, a gente sempre bebe à noite, é muito comum. É... Na nossa residência, beber uísque com pedra de água de gelo. Não sei. Ah, não tem uísque mesmo. É, então pega uma vinho pra ele, uma vinho, vai. Vinho? Com licença, só um minutinho. Obrigado. Só um minutinho. Calma aí, quem quer falar? Tá maluca? Vem de onde? É... Só tem cachaça do Moacir aqui em casa. Ele me contou uma anedota. Na verdade, você pega a cachaça, junta com um suco de uva e vai. Misericórdia. E aí, tá comendo? Isso aí é o quê? É... É... É sushi sashimi. Ah, tá. Mas que peixe que é esse? É primo distante do salmão. É o salsichão. Ah, tá. Vou provar, vou. Tá bom, fica à vontade. Deguste. Eu já posso ir pra descer ajuda, né? É que ele gostou. Meu Deus! Ah, dá aqui. Parece que ele não curtiu muito, não. Ah, pelo menos vazou por cima, não vazou por baixo, não é mais? Ah, gente. Me desculpe aí a sujeira, mas é que esse vinho é um pouco forte, né? É... É vinho de entidade, né? É... Na verdade, eu comprei quando fui fora. É? Ali no Acre. Ah, tá... É, exatamente. Vem cá, a Marraia, ela vai demorar muito? Não, será breve. Ai, mas o Vaqueta tá pressa, bobo. Bebe mais um pouquinho desse vinho. Bebe, tá mais. E vamos conversar. Então, como é que você e Marraia se conheceram? É... Foi na aula de balé do colégio. Tão linda que ela é. Ela é de tutuzinho, de sapatilha, tão linda. Ela ainda tá fazendo? Ah, continua um tutu. Ah, meu irmão, ela é mulher gostosa pra caraca, só de lembrar minha língua seca. Pô, a mulher é muito boa. Marraia? E aí? Ó, Ednei, como é que tu tá, só um minutinho? Quanto tempo, meu irmão? Belezão? Tudo bem? É, tá ótimo. Vai tomar um banho, né? Que tá suja, ó. Tá toda suja. Vai tomar um banho. Maicon, levanta o meu irmão pro banho. Vai lá, pode tomar banho com ela. Vem, Marraia. É, ó, leva... Aqui, ó, fala pra ela da doença, tá? Ele tá doente. Vai entrando na frente, vai entrando na frente. Faz dela uma menina, tá? Meu Deus do céu. Boa sorte, Maicon. Eu tenho riso frouxo. Sabe que a Marraia tá fazendo teatro, né? Ah, é? Isso. Por isso que ela tá vestida com aquelas vestimentas. Ela começou o teatro e tá interpretando uma caminhoneira. Então ela tá entrando de fundo. É laboratório, que chama. Entendi. Muito legal, né? Que barato. Eu também acho muito legal. Eu vou só botar mais um pouco de vinho? Não, não precisa, não. Pra você? Não, vou botar só mais um bocadinho. Pronto, ó. Mãe, meu dedo, seu pobrema, não é nem quando entrou. Eu quero ver quando saiu. Isso ardeu até meu útero. Eu tive um pobrema, uma ocasião de útero virado. É mesmo? Foi. Uma ocasião muito breve foi quando eu fui bater o Maicon. Por isso até que ele veio virado. Porque ele tá virado com a bundinha pra trás. Mas achou que era a posição. Preparem-se, imagens fortes. Marraia. Pô, nossa, Marraia, você tá linda, cara. Você não mudou nada. É, espera só ela abrir a boca. Cara, o fim não é só o final, Brava. É só o início de uma nova jornada. Força aí, Ejney. Tá bom. Obrigado. Olha, gente, olha, foi ótimo reencontrar vocês, tá? Mas eu acho que eu já vou indo nessa, tá bom? Não, ainda é cedo. É, cedo pra você, né, mami, que tem a vida inteira pela frente. Não, fica mais um pouco. Vamos deixar as caras deles conversar um pouco. Deixar as pombinhas só. Boa, boa, vamos. Não, é melhor. Não, a gente já conversou, a gente já conversou. Não, não, vai conversar só um pouquinho mais, tá bom? Fica aqui, querida. A gente vai deixar vocês aqui sozinhos. Bebe só mais um bocadinho aqui, tá bom? Não, não, obrigado. Não, você quer sim. Porra, meu irmão, tu quer morrer, brother? Mas ele vai, Marraia. O que leva, Marraia? O cara tá quase batendo as botas. Oi? Oi, tudo, e você? Não, eu tava falando das suas botas. Que linda, é couro? Que bota, Marraia? Não tem bota aqui, Maico. É, olha aqui, eu acho que... Olha aqui, a gente vai lá fazer outro, tá? Não vai, não vai, não vai, não me deixa aqui sozinha, não. Não me deixa aqui sozinha, amor, meu Deus. Para, espalhaçada. É igual furar a orelha, quando tu veja, entrou, nem dó. Fala com isso, brother, meu Deus. Fica aí. Vambora, vambora, fala. Marraia? Você tá tão linda, hein, Marraia? Nossa, não mudou nada, tá mesmo? Eu tenho tanta saudade daquela nossa época, hein? Bom que saudade é uma parada que dá e passa, né, brother? É. Pelo amor de Deus, que bom que você tá aqui, pelo amor de Deus. Fica aqui, fica aqui, não vai embora não. Fica aqui, fica aqui. Força, tá? Hã? Sara. Tá tudo bem, tá bom? Vocês gostam de abraçar, né? Tá fazendo o que aqui na sala? O que foi, mãe? Vaza. Que isso? Vaza, vai, tem que deixar os dois sozinhos. Olha que eu já tô indo trabalhar, só eu já pedi um carro, tá aqui, ó, tem um carro aqui do lado. Aqui do lado? É. Aqui é estranho que o carro de carro não sobe na comunidade. É, não sobe, tem outra. Não, Maté, ó, tá aqui mesmo. Gente... O que que a foto dessa Arajani tá fazendo aqui no teu celular? Por que que a minha foto tá fazendo no seu celular? Foi mal, cara. Eu até podia te levar, mas é que eu bebi um pouco, né, não vou poder pegar essa corrida, não. Mas fica pra próxima, tá? Você me desculpe, tá bom? Peraí, o Ednei, tu é taxista? É... Tu não falou que dirigir é uma multinacional? Não, não, não. Eu dirijo para uma multinacional, eu sou motorista. Ah, porra... Mãe, você tá mudando, não, sinceramente, aquele carro não é teu, não, aquele carro? Não, aquele carro é do meu patrão, ele me empresta pra eu fazer uns bíblos. Ah, que soa assim! Vaza aqui, vaza aqui. Vaza assim com ele. Ô mãe, você tá maruco, você esqueceu que ele tá com o pé na cova. Que eu não tô no pé na cova coisa nenhuma. Calma aí, tu não tá doente? Não. Não tá com uma coisa? É a continência grave? Eu tô ótimo, gente. Caraca, meu irmão, tu inventou essa história toda pra dar em cima de mim, brother? Sacanagem, olha, francamente. Não, peraí, peraí, deixa eu te explicar. Eu encontrei com a Graça na rua, ela que me convidou pra vir aqui almoçar, porque a Marraia falava sempre de mim, me falou isso. E aí eu resolvi vir aqui, tá bom? Agora, quer saber? Eu vou nessa. Vai, vai, vai. Maluca, é tu, mentiroso? Desculpa qualquer coisa. Passa daqui, seu cal. Sacanagem. É, né, dona Graça? Não adianta disfarçar não, tá? Que eu já sei da sua intenção. Olha aqui pra mim. Que coisa feia, irmã. Que coisa feia. Mãe, olha, sinceramente, eu não esperava isso de tu não, hein? Caraca, Braga, o caráter é o maior tesouro do ser humano, Braga. Não há dinheiro, não há carro de luxo que compre essa parada, Braga. Olha, Marraia, eu achei lindo isso que tu falou, sabia? Só entendi até a parte do tesouro, mas achei malheiro. Estão falando o quê? Que eu sou interesseira? Sim! Que vocês querem? Ah, vocês não pensam nada de valor? Não! Ah, não sou interesseira, não? Então não tem problema. Cabou o Wi-Fi, cabou a internet, cabou o celular, cabou o telefonezinho, cabou. Olha, mãe, eu não sei deles, mas eu vou falar por mim, eu tava brincando. Mãe, eu não falei interesseira, eu falei interessante. Olha que louca, você entendeu nada. Ai, tu tá ligada com essa parada de caráter e tesouro, porra, mó vacilo. Caráter, cara, tesouro, tu sabe qual é o meu, né? Vai, vai, senhora Jeta! Olha aqui. Pra que ter caráter e não ter um celular, né? Pra você fazer um Insta, mostrar pra todo mundo. Tá certa? Tá tão linda, né? Ela é linda, a gente leva a dar um celular. É, ela é. Os peitinhos. Agora, Xuxa, a gente quer falar sobre você na sua infância. Você veio do Rio Grande do Sul, pra cá, pro Projac. E você, como é que você era criança? Você ia coisas normais, por exemplo, já comeu meleca? Não, meleca não. É porque eu tenho mania de limpeza. Eu tomo de três a quatro banhos por dia. Três a quatro banhos por dia? Mas porque você se joga na terra ou você tá parada e fala, outro banho? Não, eu acordo e tomo um banho. Antes de dormir, outro banho. Aí, no decorrer do dia, se de repente eu vou provar uma roupa, eu tomo um banho. Antes e tomo um banho depois. Dá uns quatro banhos. Nem mais pra suavar a roupa, não, gente? Três banhos é normal. Às vezes, quatro. Gente, eu, antes da pandemia, eu dormi assim. Te apresentei aqui. Tu, chega em casa, durma, acorda. Eu vou pra Eliana, vou assim. Mamara, eu jamais iria. Mas, assim, eu vou sair de casa. Eu vou assim, normalmente, agora eu vou mudar, porque eu aprendi que é o correto, né? Higiene, né, galera? É. Eita, aprendi agora. Já aquela porrada contra a criança? Uma vez. É? Uma vez. Porque minha mãe me ensinava o seguinte. Você não podia levar desaforo pra casa. E um dia eu tava paradinha, que assim, aí veio uma menina, olhou pra mim e falou assim, odeio gaúcha. E pum, me deu um soco no olho. Eu não fiz nada. Ela me bateu e todo mundo, iiiiih, bateu e não sei o que, porrada, porrada. E eu fui atrás dela. Eu fui atrás dela, corri, corri, dei uma rasteira nela, porque eu fui criada por irmãos, né? Não por meninas. E eu sabia bater, porque eu apanhava muito dos meus irmãos. E aí eu bati bastante nela, deixei ela bem deformada. Foi uma vez só que eu bati na minha... Não é sério, porque ela caiu no chão de cara pro chão, assim. E eu subi nela e fiquei batendo com a cara dela no chão. E eu parei quando eu vi sangue, quer dizer... Isso, Júlia. Sério, eu nunca fiz isso na minha vida, gente. Eu só fiz uma vez. Não, sério, não foi... A gente já tinha um depoimento dela, mas ela não fala mais. Não, ela ficou realmente... Quebrou o dente dela, ela teve bastante... Aí demorou uns 10, 15 minutos, eu fui lá pra casa pra explicar pra minha mãe o que tinha acontecido. E aí chegou a menina, e a menina chegou muito deformada, porque depois de alguns minutos ela ficou inchada. E a mãe tava segurando a orelha dela, dizendo, pede desculpa pra Xuxa. Pede desculpa, porque isso não se faz. Então a mãe sabia que ela tinha feito uma coisa errada. Então eu falava, não, não. Eu ficava olhando, gente, eu não fiz tudo isso, eu não fiz. A garota tava bem deformada. O que eu acho melhor é que você fala isso com muita tranquilidade. Então eu peguei, né, eu quebrei a clavícula dela, eu tirei uma costela dela, eu operei ela com os meus sisos. E eu tirei, eu rasguei ela no meio. E hoje em dia ela é uma tartaruga. Foi por aí. Maravilhoso. Um beijo pra você que acha que faleceu, mas, poxa. Será que ela deve, né, obviamente ela não vai esquecer, porque eu quebrei, eu acho que o dente dela, o nariz dela ficou bem deformado. Eu acho que, é, Xuxa, é alguém pra a gente fazer uma oração, pra a gente sair daqui. Se puder, vamos. Padre Fábio de Mello, a gente dá um pedidinho. Você já fez pirraça, escândalo na rua, aquela coisa de, ai, não vou sair, sabe o que, tira a roupa, fica no chão? Já fiz pirraça quando eu fui ao dentista, que me falaram que iam botar uma anestesia e que não ia doer. Aí ele fez anestesia, e eu pequena, doeu pra caramba, e eu saí correndo com a boca anestesiada, voltei pra casa chorando, e a minha mãe foi querer me pegar, e eu fiz toda essa pirraça, me joguei no chão, dizendo, não, não, não. Aí a menina tava te lendo rindo, deformada, viu como é que a vida dá troco, galera? E eu tinha um amigo invisível, você tinha amigo invisível? Eu tô com ele aqui, Jorjão, dá um beijo na Xuxa. Você não deu um boa noite, gente? Eu tinha, eu tinha um namorado, eu perdi verdade, é invisível. É mesmo? Xuxa, eu sou muito esquisita, né, eu falo sozinha, sem estar sozinha? E não, eu falava bastante sozinha, a minha amiga chamava Annie. Ela tinha o cabelo encaracolado, preto, eu fui embora quando eu tinha 11 anos, ela desapareceu da minha vida. E você se despediu de mim? Não, nem se despediu de mim, nem nada, eu simplesmente fui embora. Eu acho que deve ser, porque eu ganhei um cachorro. Aí ela ficou bolada? É, eu acho que ela ficou bolada. Aí eu, delicadamente, peguei a Annie, bati bem com a cabeça dela, assim, no chão, e ela ficou toda deformada. Você já cometeu aqueles delitozinhos que a gente faz bastante, começa a falir um monte de loja, quer pegar uma coisinha na loja, assim? Que a gente chama de roubo? Furtos? Furtinhos, furtinhos. Uma vez eu roubei um doce, chamado goiabinha, que eu não como nem a paulada por causa disso. Foi uma amiga minha que me ensinou a roubar. Eu chegava assim em cima do negócio e pegava a goiabinha e escondia, assim, sabe? E aí eu cheguei em casa e não consegui comer nem a goiabinha e até hoje, se você me der uma goiabinha, eu não como. Eu me senti muito mal. Isso eu roubei, roubei mesmo. Não foi troca, roubei. Que coisa horrível isso. Não, você tá ensinando pra uma mão de gente, como é que é? Pega aqui, tum. Para. É, gente, tem que aprender, gente. Quem quer veladrão pode aprender. É, meu amor, acabei ensinando, acabei ensinando. Não, não tá maravilhoso. Fugiu de casa e voltou em 10 minutos porque queria almoçar? Fugi de casa, ninguém sentiu falta de mim. Eu fui, fugi, voltei pra casa e ninguém tinha sentido falta. Ninguém, cara, ninguém. Eu voltei assim, e aí, chorando. E a mãe, o que foi? Vocês não viram que eu fugi? A gente está com a sua nova filha, aí é a Anne, que você bateu, e a amiga... Mas a minha mãe também não sentia falta, não. Eu sempre fugia de casa e voltava porque ela parou de se importar, aí eu parei de fugir também. Não é que a vida é. Já repetiu de ano, colava em prova, era uma boa aluna. Meu irmão, Blad, ele estudava no meu colégio, na mesma sala, e a gente falava a linguagem de sinais, e a gente conseguia fazer... Eu passava a cola pra ele de tudinho. Tem coisa de sinais, você já fazia libras? Aham. Eu tô fazendo aula também, sabia? Mesmo? E é difícil, né? Oi? Tudo bem? Eu adoro você. Ah, Xuxa! Obrigada, muito obrigada. O que é isso? Obrigada por vir aqui. Ah, você é... Rainha. Olha o que lindo! É isso mesmo. E também sei coelho, cavalo, vagina e pau. Xixi. Xixi. Ah, isso é xixi. Sexo oral. Cocô. Quem quer fazer cocô? Número um, número dois. Cuidado que banana é assim, mas mexou a banana é boquete. Eu tenho vários amigos surdos e eu comecei, quando eu tava trabalhando na ONG junto com a minha mãe, eu comecei a fazer pra eu poder me comunicar. E aí eu aprendi as coisas básicas. É tão lindo, né? É, muito legal. Eu faço aula de libras todos os dias com o Jadson, um beijo enorme. E eu queria até trazer ele no especialista, mas eu tenho medo das pessoas... Não sei, eu não sei o meu limite ainda em relação a sabe o que que eu posso fazer piada, o que que eu não quero. Porque eu realmente aprendi porque eu quero falar com os meus amigos surdos. Mas esse é um sinal legal. Você sabe o que que é? Demônio? Não sei. Corno. Então, não seria I, né? I love you. Então, ficaria assim, I love you. Então, eu te amo. Na realidade, não é só eu te amo. Eu te aceito com todos os seus defeitos. Então, eu te amo muito mais. Então, pro meu professor de libras, eu te amo. Vai. Não, 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 não. Não estraga. Não, mas foi lindo. É lindo isso, eu vou usar. É. E você já, antigamente, né? Não é agora, tipo, ah, comi hoje de manhã. Já comeu cocô, criança? Eu já comi. Não, eu comi muito nova, não foi agora. Quer dizer, nova, 14 anos. Não, assim, não, eu comi quando eu era criança, eu comi porque eu confundi. Eu tava comendo um biscoito, um polvilho. É verdade. Mas ele tava com cara de, o polvilho, o cocô tava com cara de polvilho? Eu tava com fome, Xuxa. Era o que eu tinha ali, era aquele cocô. Você sempre foi muito, muito, muito bonita, né, Xuxa? Assim, você, não, é de verdade. Você, eu lembro de verdade, da primeira vez que eu te via, tipo, meu Deus, a Xuxa esfrega a mão nela, faz três pedidos. Que era quase, sabe, uma entidade, tipo, batiza meu filho. Pelo amor de Deus, terceiro segredo de f... Mas é, porque, tipo, você causava, assim, um... Ela é linda, ela é linda. Tipo, assim, não foi nisso porque isso aí é, sei lá, Codio Hanna cantando Nirvana no jogo. Mas você, sem querer, construiu, por exemplo, um padrão. Que eu sei que você não ficava em busca desse padrão, mas as pessoas queriam ser altas, loiras, magras, porque a Xuxa, o maior ícone da TV, era tudo isso. Eu queria ser Paquita e eu achava que eu não era, só porque eu não era loura. Depois que eu vi que era rosto, meu rosto, e não era isso. Você criou um mundo perfeito para as pessoas. Esse mundo era perfeito para você? Não. Não porque faltava uma coisa que era a liberdade. Eu acho que ninguém pode ter um mundo perfeito se não tiver liberdade. Eu não tinha liberdade nem de falar, às vezes, as coisas que eu queria, nem de pensar, nem de agir da maneira que eu queria. Quando eu era eu é quando eu estava dormindo. Seus sonhos são sonhos mirabolantes, hoje em dia, ou são simples? Então, hoje em dia, eu sonho com a minha mãe, eu sonho muito com criança, porque eu sinto muita falta de criança perto de mim. Ah, cria Clara, Xuxa, me devolve com 15, já formada. Cara, eu queria muito, se você não oferece mais de uma vez, não, cara, porque eu amo criança. Você criou o filho dos outros, né, Xuxa? Você é Chaves, eu não sabia qual seria a minha rotina sem vocês. Estou falando do SBT também, tá? Um beijo para essa galera que nem está mais o Chaves lá. E nem ninguém, né? Que Silvio Santos muda, de repente, nem Silvio Santos está mais no SBT. Mas você criou uma galera, e uma galera também cara de pau. Porque a minha tia falou, você vai entrevistar a Xuxa, eu fui baixinha dela. Eu falei, tinha 75 anos, deixa de ser cara de pau, que a Xuxa estava lá, você já tinha 90. Agora, sua primeira grande virada, assim, foi o convite para apresentar um programa infantil na Manchete. O que foi mais difícil para você? Encarar as câmeras, as crianças, a Manchete, um medo de parar no Pantanal, fazer uma capivara ali. O que te dava mais medo naquele começo? O medo era, eu não sabia como que eu ia lidar com as crianças, porque eu não sabia o que fazer. E aí, uma vez, eles me mandaram ler um livro, e tinha uma criança, e eu comecei a ler o livro, que era educação sexual. E a criança levantou o dedo e falou assim, eu já sei como é que o bebê sai, agora como é que ele entra? E como é que ele entra? Então, olhei assim para a câmera e falei, ah, gente, eu não nasci para isso não, cara. É difícil quando a Clara fala, como é que eu nasci? Eu vou falar, ah, mamãe e papai se juntaram, e como é que nasceu o meu irmão? Mamãe traiu o papai, não sei como é que vai ser, para contar para a Clara. Agora, eu queria saber como é que são os bastidores dos seus programas no quadro. Um beijo para minha mãe e meu pai para você. Alguma criança já entrou na nave e falou assim, já, gente, que merda era isso? Não, teve criança grande que já entrou e falou, ela passa por uma nave Iguaçu. E teve uma outra criança que entrou e teve dor de barriga e começou a soltar pum. Dentro da nave? E você soltou também? Eu não, eu tive que abrir a porta para poder respirar, a parte de trás, porque foi bem, ela começou a ficar nervosa de estar lá. E esse cara hoje é Felipe de Lom, até hoje está bolado, falando, caralho, meu irmão viu uma parada aqui que eu não sei nem como é que foi. Não, mas tem crianças que são completamente diferentes. Tinha mães que chegavam lá e deixavam as crianças no programa e falavam assim, ó, vou deixar, eram gêmeos, o meu irmão disse, ó, vou deixar meus filhos aqui, eu vou para o shopping, depois eu volto e ia embora. E você devolveu os dois? Um, amor, achei um. Outra a gente não sabe onde é que está, não. Não, eles deixavam lá e iam embora. Já tomou esporro de mãe, de criança? Você falou assim com meu filho, essas coisas? Não, não. Já tomei esporro para não tirar foto, o cara começou, eu sabia que você não era nada disso e começou a me xingar. Ah, já teve algumas pessoas. Você quebrou a cara dele, aí quando eu vi eu estava quebrando a costela dele e ele ficou totalmente deformado. Para, tatá. Já mentiu para a criança, falou, fica quietinha que eu te chamo depois e nunca mais chamou e até hoje ela está em casa chorando que você, esperando que você a chame. Aí eu, normalmente, eu não consumia mentir para criança. Tipo, eu não vou falar que eu estou namorando. Na época eu estava namorando o Ayrton Beckham. Eu me lembro disso que a criança... Qual Ayrton? Estou brincando, estou brincando. Aí ele chegou e falou assim, a criança, você está namorando? Eu estou. Na hora, sabe? Pô, você tem uma paciência, cara. Eu falaria assim, querida, não vai rolar, meu amor. Fuma esse Beckham, vai para casa. Diz de verdade, tem que apresentar um programa aqui. Não, você tem uma... Você fala tudo com muita coisa. Xuxa, dá uma rasteira nessas crianças todas, Xuxa. Ai, mãezinha, fala logo, você vai me ajudar a entrar no reality SPB? Jéssica, você passou a vida tentando entrar naquele BBB, né? Agora você me inventa SPB. Isso é remédio de mata-barata, Jéssica. Não. Isso é o reality show mais famoso do Brasil, só para baixinhos, que vai ser apresentado por Xuxa. A Xuxa? Não, o Xuxa, o nadador. São 16 participantes confinados 16 semanas numa casa de boneca. Ô, filha, você é tão ingênua, meu amor. Você acredita em tudo, né? Olha, Jéssica, eu acho que você tem que arrumar um trabalho, um trabalho mesmo, entendeu? Que é o seu dinheirinho. Mas é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar no reality show, cara. Mas não estou falando de reality show, não, estou falando de trabalho mesmo, de nove a cinco, sexta-feira de casa de manhã, pego um ônibus lotado. Cara, o que eu fiz para você? Está me desejando uma coisa horrorosa dessa? Que ódio é esse? Namastê. Namastê, Brasil. Namastê, Dubai. Epa, babá, nanachá. Epa, babá. Gente, o que é isso? O boneco do voodoo? Jéssica, eu estou tão elevado espiritualmente que eu estou até com falta de ar por causa da altitude. Ah, que amor. Gente, eu fui até ali para fazer um retiro espiritual e quando eu volto, você já está canonizado. Praticamente, dona Ju. Praticamente. Porque eu sou um discípulo de paipainho e paipainho é maravilhoso. Entendeu? Eu estou conseguindo ler a aura. Olha só, a sua aura está toda determinada no trabalho. Então, eu cheguei isso, você citou. Eu cheguei determinada a determinar que todos aqui nessa casa trabalhem. Dona Ju, sua aura agora ficou cinza chumbo. Ficou. Estranho. Achou ruim, Ferdinário? É porque você não precisa colocar tanta energia nisso para que todo mundo trabalhe. Sei. Foca só na senhora. É, estou focando. Então, no caso, eu vou trabalhar menos e vocês vão trabalhar muito. E eu vou começar pela Jéssica, que vai fazer um currículo maravilhoso e espalhar por aí para uma entrevista. Ai, meu sonho. Entrevista com Bial. Eu falei de entrevista para emprego, né, Jéssica? Ai, eu estava pensando assim, de repente, se eu der... Hã? Me der um mole, assim, para Bial, de repente, ele arruma alguma coisa na Globo para mim. Claro. Você pode ser o louro da Ana Maria, né? Vai arrasar de piolho, José. Peraí. Oi. Gente. Estou recebendo um troço aqui, hein? Ai, Jéssica. Eu estou recebendo... Tá. Eu dou recado para ela, sim. Tá bom. É para a Jéssica. Eu falo com ela. Ela está aqui do meu lado. Um beijo. Tchau, tchau. Jéssica, recebi uma coisa aqui para te avisar que algo de grandioso vai acontecer na sua vida. Ai, vai, Ferdinário? Olha aí, está vendo, Jéssica? Eu tinha certeza, minha filha, se você se empenhar, você vai arrumar um emprego grandioso. Gente. Olha, vai. Sou do reality. Alô? Oi. Aham. Não. Claro. Obrigada. Ai. Eles amaram o meu perfil. Falaram que eu tenho uma altura equivalente aos participantes. Mas que, infelizmente... O quê, Jéssica? O quê, Jéssica? Eu passei! Tá vendo, dona Jô? Tá vendo? Alguma dúvida que eu vou ser a nova mãe de Ná? Nenhuma. Eu vou realizar o meu sonho. Isso é a prova que tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Obrigada, gente. Obrigada. 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 Ai, filha, não é o trabalho que eu sonhei pra você, mas se é o trabalho do seu sonho, meu amor, parabéns. O que foi? Logo agora. Logo agora o quê? Voa, Jéssica, voa. Ela... Ela tá preocupada, alguma coisa... É porque são muitas emoções dentro de um corpinho tão pequeno, dona Jô. Não, mas eu senti que ela não tava legal. É porque ela pode ser expulsa na primeira semana e ela tá preocupada. Nossa, você tá muito iluminado, hein? Tô mais iluminado que Edith Vagalume, dona Jô. Cuidado, né? Olha diretamente pra mim, senão pode cegar com tanta luz. Então, por que que assim, você não aproveita essa luz e leva a minha malinha lá pro meu quarto? Por favor, iluminado. Eu sou um ser evoluído, dona Jô, te ajudo. Tá? E ó... Beijos de luz pra você. Agora devolve e fica na escuridão. e fica na escuridão. muita coisa boa, né? Olha... pego. Comade! Que saudade que eu tava da minha comade, comade! Ó, tá bonita! Tá com a pele boa, e suada, né? Dizem que foi pro retiro espiritual. Sim! Tava na seca. Imagina o que é que tu fez nesse retiro. Não, assim, eu tô, tipo assim, muito espiritualizada, né? Eu fui pra esse retiro e fiz um contato, assim, muito forte com a mãe natureza, né? Voltei energizada, pronta, assim, mais empoderada do que nunca. E aí, dona Ju? E aí, meu amor? E aí, meu amor? Não tô entendendo o que você tá fazendo aqui por causa que nós não combinamos nada! Ué! Meu filho, olha só, além de ser completamente apaixonado por você e ficar o dia inteiro com vontade de dar uma lembida nessa tua orelhinha com canecalão roxo, entendeu? Eu sou carteiro daqui, tá? É! Isso aqui que ele traz? Ele traz só conta pra gente pagar. Só isso. Mas, é, mas aí alguém tem que fazer o serviço sujo, né? Aliás, dona Ju, chegou aqui pra Jéssica com uma cartinha aqui, ó. Negócio SPB Brasil. Você entrega pra ela e pode dizer que ela passou, tá? Pum, pum! Aqui tá escrito SPB Brasil, mas... Como é que você não sabe... Você abriu isso aqui, Reginell? Eu não, eu, hein, não. Olha, Reginell, tu é muito bocudo, cara. Tu é bocudo demais. Não tinha que ter aberto, não tinha que espalhar isso. Pois a menina saiu correndo dizendo aqui que não pode, que o pessoal lá do reality show... Não, pô, eu vou cantar. Ela passou no teste. É, o que que é? Jéssica Mosquita vai fazer comercial de cemicida, ok? Cemiciva. Não é isso. É um reality show só para baixinhos. Mas olha só, não pode contar pra ninguém. Não pode contar pra ninguém. Deu pra entender, né? Tô falando sério, hein? Tô sério, não. Ninguém vai contar, não. Com mais de... Entendeu, né? Tu sabe que eu sou segredeira. Então eu quero ver. Dedé, meu amor, Dedé, tá querido. Aqui, ó. Dedézinha, fico Dedézinha. Dedézinha, hein? Pelo amor de Deus, não pode ninguém saber. Eu sou Dedézinha. Adoro ficar sozinha em cena com você, meu mexilhão gostoso. Eu acho perigoso. Por quê? Que tu acha perigoso? Porque Tizil lá de cima pode estar com raio na tua cabeça. Ah, meu brigadeirão, para com isso. Tizil liberou. Que impossível. Ele não libera nada nunca. Só... Só para eu entender. Por que que tu fala uma coisa e esse teu corpão faz outra? Tô fazendo nada. Tá fazendo nada. Isso aqui é o quê? Tô tirando o cutículo. Solamente uma vez. O que que seria um desafio profissional para você que você nunca sonhou em fazer e você acha que ia dar uma bugada na tua mente? Eu acho que eu tô indo para ele agora. Que é dirigir. Você vai dirigir? Vou dirigir. Então não posso falar muitos detalhes. Não, tem que esperar acontecer. Mas eu criei um programa, né? Eu tive a ideia, consegui vender esse programa e vou dirigir junto com o meu marido e com um amigo nosso. Ai, que lindo! Quais atrizes serviram para ser a sua inspiração, né? Ao longo da sua vida? Ai, muitas. Eu acho que fora do Brasil a Meryl Streep sempre foi meu guia. Aqui é a dona Fernanda Montenegro, que é... Maravilhosa. Rainha, a Cássia Kiza, a Arlete Salles. Eu era apaixonada pela Vera Fischer. Adriana Esteves. Vera Fischer é minha paixão. Vera Fischer é maravilhosa. Eu tive possibilidade de trocar com essas mulheres, sabe? Quando eu vi a Vera Fischer, a primeira vez, eu gelei. Já veio Laços de Família, tudo na minha mente. Quantos anos você tinha Laços de Família? Eu era pequena, deveria ter uns... Eu sou noveleira, né, amor? Não, Laços de Família foi no ano 2000, 2001. Eu, criança, peguei a gilete lá do meu pai, passei no cabelo. Ai, não. Aí eu me lembro que eu tive que raspar a cabeça. Me botaram sentada no botijão, em cima do... No botijão, é muito bom. Em cima da almofada, né? E aí, o meu primo Jefferson cortando o meu cabelo e a Stephanie cantando a música da novela, ela, Camila, né, que chorava. E eu chorava. Isso foi... É, amor. Por isso que essa novela é marcante na minha vida. Eu tenho um ranço da cabela toda. E você sabe que essa novela, ela tem anos e as pessoas lembram da Iris de forma tão presente. A Iris era muito abusada, cara. A Iris era maravilhosa. Quando eu fui lá no hospital visitar, foi o cúmulo do abuso. Mas ali, você sabe que ali eu defendo que ela não ia fazer maldade ali. Ela era debochada. Ela só foi visitar. Foi a única hora que ela foi boa e apanhou. E eu apanhei junto, que a Vera me deu um soco na cara de verdade. Gente! Ela errou e pegou o cúmulo na cara. Você acha que você tem mais jeito pra fazer? Mocinha ou vilã? Jojo, eu gosto sempre de fazer o oposto do que eu sou. Por isso que eu gosto de fazer as mulheres atentadas. Porque eu sou uma... Minha vida é muito pacata. Eu sou uma mulher muito normal. diferente do que eu imagino por aí. Eu sou uma mulher... Eu não consigo te ver como vilã. Mas eu gosto de fazer... Exatamente, porque eu sou muito mocinha e eu gosto de fazer a vilã. Eu gosto de fazer o diferente. Adoro fazer a vilã. Na novela, eu ficava com raiva de você e falava... Poxa, Débora, não deixa eu deixar de gostar de você. Mas isso é o melhor sinal, sinal de que eu tô fazendo bem. Mas sabe o que eu acho legal, Jô? Realmente, a gente fica com aquele certo ranço do personagem. Mas eu acho que a rede social veio pra isso, né? De nos aproximar de vocês, artistas, cada vez mais. Eu, por exemplo, te acompanho. Você é um sucesso nas redes, né? Suas dancinhas com Maria Flor. Eu adoro ver e ver o seu dia a dia. Então, acho que isso... A rede social acabou possibilitando pra gente isso, né? De conhecer mais. E você sabe que pra mim é uma dificuldade, porque eu ouvi a vida inteira que eu não podia me expor, que eu não podia mostrar quem era a Débora de verdade, pra que as pessoas pudessem acreditar nos personagens. E aí, com a rede social, eu fico ainda com um pouco de medo de abrir a câmera e falar com o público, assim. Eu tô aprendendo a fazer. É uma coisa que, pra mim, ainda é muito difícil. Eu fiquei acompanhando toda a sua viagem com a Maria Flor pra Disney, né? Na hora que vocês estavam indo embora do trem, que você botou a musiquinha, ela sentada, você fazendo carinho nela. Eu falei, ai, gente... Eu vejo também tudo. Você sentiu com a mãe de querer morder. Ai, cara, ser mãe, sem dúvida alguma, é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Não romantizando a maternidade, porque a maternidade é difícil demais, é um perrengue mesmo, é muita responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, a maternidade, ela me coloca de frente com tudo que eu preciso melhorar em mim, sabe? É como se a Maria viesse me mostrar o quanto a vida é mais simples e é menos sobre mim e é muito mais sobre o mundo, sobre as pessoas em geral, sabe? O início da gravidez te assustou? Ah, muito. A gravidez... Eu tive depressão grávida, foi bem ruim pra mim. Pela primeira vez, parei em casa sem fazer nada, engordei muito rápido em muito pouco tempo. Então, eu estranhava, eu me olhava e não me sentia bonita, não me reconhecia, e o meu rosto inchou, sabe? Você tem alguma dica pra dar pra mulherada que sofre com pós-parto, pré-parto, que é uma... Ai, eu tenho. A gente tem que se cobrar menos e a gente tem que gostar da gente do jeito que a gente é. É difícil, porque a gente vive numa sociedade que impõe padrões muito rigorosos e radicais, mas a gente precisa mesmo se colocar imperfeita pra libertar quem tá do outro lado assistindo, sabe? Qual foi o momento da sua vida que você deixou de ser Débora Seca e virou Débora molhada? Ah, muito, Jojo. Eu já fiquei muito molhadinha. Mas eu acho que hoje é o momento da minha vida onde eu sou mais emocionada, sabe? Onde eu sou mais fluida, mais água, assim. A Maria Flor me emociona, o meu marido me emociona, o meu casamento me emociona, a relação que eu tenho me emociona. E as trocas também da vida. As trocas da vida, o lugar que a gente vai... Eu ouvia isso quando eu tinha a sua idade e eu não acreditava muito. Ah, quando você ficar mais velha, você vai amadurecer e você vai olhar pra vida de uma outra forma e a vida vai ser muito melhor. De fato, a vida é muito melhor. E no prazer, quando a Débora Seco vira Débora molhada, você é do tipo Santinha ou Escola de Samba? Eu sou Escola de Samba. Eu boto o meu bloco na rua, né? Vamos abrir a roda. Você sabe, ó, eu até faço a Santinha, mas é no personagem, sabe? Faço a Virgem, faço a Débora Massagista que chega pra atender, faço vários, né? Tem vários personagens. E você, hein, Guto? Você é Santinho ou boto o bloco na rua? Eu faço mais a linha Fofinho, Panda, uma coisa assim, mas... E você, Tati? Eu tô numa pegada mais selvagem, Jô. Pantanal, né, amor? Pantanal. Alguém aí da plateia é a Santinha ou bota o bloco na rua também? Gente... Não, Jô, eu tenho um dispositivo super avançado que tem o poder de mostrar como é o gemido de vocês na hora da... O gemido? Sério? O gemidômetro. Tá pronta, Jô, Jô? Gente, o que que é isso? Fizeram... É o gemidômetro. Chegou agora. Achei fino esse gemidômetro. É um aparelho... É só... É porque ele é só pra encostar. Ah, tá. Ele é só pra encostar. É que ele podia ser multifunção. Ai, que loucura! Fiquei curioso. Ai, meu Deus, que bem em mim. Brasil! Eu quero, Guto, eu quero! Brasil! Eu quero, Tati. A plateia também quer, gente. Tá. Tati. Ai, Jesus. Chegou a hora de saber. Já acabou, Sérgio? É isso, Tati. Ó, vamos lá. Olha. Depois a gente continua, a gente faz mais e esse foi o gemidômetro! Eu fico velha com essas coisas. Você já fez alguma loucura de amor? Há muitas. Qual foi a maior? Muitas. Já comprei casa de presente, carro, fui viajar pro exterior atrás do boy, já virei noite, saí da gravação, passei a noite, fui até atrás do boy em outra cidade, voltei às seis da manhã pra trabalhar de novo. Já rolou alguma situação engraçada no meio do ralinho? Engraçada? Ah, já? Fui fazer um strip, caí, fui pro hospital, quebrou. E pendurei na porta. A porta, a porta andou, caí, caí, quebrei o braço. Quebrei não, mas luxou, ficou empachado. Fala, machuque. Agora, esse papo esquentou bastante, Jojo, aí você já pode agora puxar pro Jojo 69, já já, não é? Com certeza, gente. Aí eu, eu acho que o Sassá deve ter deixado exagerado no produto de limpeza lá no banheiro, sei lá, parada de propósito, né? Com certeza, com certeza. Eu vou te falar na cozinha, esse hospital, sem mim, não funciona. Mas eu tô tenta pra ir embora, pra parar de ficar vendo essas merdas que estão acontecendo. Mas aí eu te falo, cadê o doutor Agildo, diretor do hospital que não chega? Opa, acho que tem meu nome aí. É o quê? É fofoca? É? Ou tá precisando de dinheiro? Que você vive duro, né? Muito ao contrário de mim, porque eu já tô numa moleza, que é moleza, senta aqui. Doutor Agildo, o senhor me respeita. Ops! Ô, doutor, é repouso e líquido, é repouso e líquido. É, é, é. Doutor Agildo, deixa eu te falar uma coisinha aqui, o senhor. O senhor tá bom? Tudo bem? Então, a Marisinha, ela queria dar uma conversadinha no particular com você, mas assim, uma coisa... Eu atendo particular? Então, pra que que eu vou fazer particular com essa... Não, 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 não. Peraí, doutor Agildo. É sério. Doutor Agildo, é rapidinho. É o seguinte, eu quero a minha demissão. Eu sou assim, direta e reta. Que bom, pega aquela reta e tá demitida. Ué, mas você não quer saber por quê? Pra quê? Pobre, quando pede demissão é alivamento pro patrão. Ah, vamba, cara. Tu vê? E um animal, ó. Isso não é gente, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Porra. Eu tô indo aí, tô indo aí na sala. Tô indo aí. Ah, calaca, cara. Que lugar é esse, meu Deus? Que ponto chegamos? No ponto final do 474, mamãe. Esqueceu que a gente não tem mais plano de saúde? Corta pra vida. Coisinha! Essa daí é minha futura espatua. O quê? Dona Cristiane Albuquerque num hospital público, ó. Ih, agora ferrou. Eita, se não é Cristiane de Albuquerque Silva e Silva, né? A diretora da OMS. OMS? Organização Mundial da Saúde? Não, ordinária, mau caráter e safada. Peraí, mas o senhor conhece ela, doutora Gildo? Claro que eu conheço. Eu e o Serasa, né? Porque isso daí deve todo mundo. Ô, caloteira. Desculpe, mas eu não sei do que o senhor está falando. Sabe sim, sabe sim, sua solsa. Tá, que tu teve que vender a casa lá, leiloar a casa de busos pra poder pagar o teu condomínio. Tu esqueceu. Veja bem. Vejo, vejo sim. Eu vejo muito bem. O que eu não estou é criando do que eu estou vendo. Tudo bom, não, Cristiane? É. Mariazinha. É Marizinha. Ela nunca acertou meu nome. E pra senhora, a partir de hoje, é Mariza que eu não quero confiança. Calma, peraí. É pra ela que você ia trabalhar? Agora tu vê. Como é que essa mulher ia me pagar, cozinha? E não paga, hein? Isso daqui não paga. Isso daqui não paga nem promessa. Uma vez peguei, roubando moeda do meu Buda. É sim, senhor. Ah, não, meu Rorengue Kyo. Ela ainda teve a cara de pau de falar. Ah, não. Não, mas quando as coisas melhorassem, a minha mãe ia pagar sim, viu? Obrigada, filha. Ia pagar o quê, cozinha? Vai lá. É uma vergonha. Tu não entra na onda da tua mãe, não. Eu não estou me sentindo muito bem. Dá licença, dá licença. Bom dia para quem ainda vê a luz do dia nesse mundo. Senta aqui, mamãe. Senta aqui. Não vai sentar, não. Não vai sentar, não, senhora. Não é pobre, então pega a senha. Tem que enfrentar. Eu estou falando que não é pra sentar. Deixa de ser Zé Ruelo. Ah, tipo a merda, hein, Clóvis? Clóvis, eu preciso falar com o senhor. Então, eu não quero mais trabalhar com essa doida, não. Eu quero continuar aqui no hospital, tá bom? Não, não está bom, não. Não está bom, não, porque eu tenho palavra. Você pediu para ser demitida e está demitida. Se quer ajustar a causa, será a causa justa. Se não tem ganho, não tem ganho, não tem perda. Porque os meios não justificam os fins. Mateus, versículo 7. Eu não sabia que o senhor era tão religioso. Não, isso daí é com a graça que eu aprendi. Que graça? Do programa Tô de Graça. É, mas não achei graça nenhuma. O senhor me lembra ligeiramente ela. Ah, tipo a merda. Agora eu vou pra enfermaria, tá bom? Doutor Gil, eu preciso falar com o senhor. Ah, tipo a merda. Tudo quer falar comigo? Na hora de fazer cruzada, todo mundo faz. Na hora de cruzada, todo mundo cruza. Eu sou desesperada, eu te pedindo um socorro. Ah, socorro. Doutor Gil, eu vou. Ô, doutor Gil, pelo amor de Deus. Mas é tudo nas costas do homem, né? Ele está sobrecarregado, hein? Deus me livre. Gente, o que que está acontecendo aqui? Eita. Ah, está de sacanagem, né? Já foi falado 300 e 700 vezes na televisão. É um RJTV, é um Globo Repórter. Na hora do espirro, coloca a mão. Ai, desculpa, doutor Gil, do que o cheiro está forte. Ô, Maricê, você não foi embora ainda, não? Cala a boca, cojinha. Ninguém vai mais embora aqui, não. Alta. Está jogando carta, pode ter alta, né? Ai, vai ficar comendo as custas do governo? Aqui, ó. O senhor é esse, hein, forte, hein? Desinfetante rodoviária, né? Quem é o idiota que comprou esse desinfetante? Senhor. O Sassá passou, mas acho que ele deu mais ajeito. Ô, doutor Gil, do Sassá, ele é muito abusado mesmo, hein? Se ela é tua amiga, tu está sendo fura-olho dela. Opa, opa, opa. Nossa, eita, que cheiro forte, hein? Está mesmo. Doutor René, você quer alguma coisa? Ah, sim, sim. Vim aqui reclamar. O consultório continua sujo. Não, mas vai ficar limpinho agora. Porque eu vou lá, vou ali, tudo limpinho, tudo brinco pro senhor. O que é que, ô, Mariazinha, tu é... É Mariazinha. Você está demitida. Tu escutou que está demitida? Além de problema na língua, está com problema na audição? O que? Doutor Agildo, respeita, mulher, por favor. O que é isso? Deixa eu correr aqui hoje o dia. Respeita. Olha, Clóvis. Ô, doutor Agildo, poxa vida, o senhor está se pegando muito pesado. Pesado você está pegando com a balança, que está com uma anca larga, que se vê que... Isso aí é gordofobia, hein, doutor Agildo? Isso aí, não fala assim, não. Porque se o Mariazinha for embora, eu vou junto. Oi, gente, eu posso dar a minha opinião aqui, rapidinho, só pra... Não! Tá? Fica na tua aí, ô, cozinha. Deixa aqui que a classe operada resolve o problema. Já entendi. Por quê? O pobre, unido, jamais tem mais vencido. Mas está vencido mesmo, porque mudou forte. Pô, ô, Clóvis. Pô, desodorante. Olha só, doutor Agildo, não é porque o senhor é o diretor-geral do hospital que o senhor vai fazer o que quiser aqui não, hein? É... É o que que é? É comigo, pô. É o que que é? Ah, vai querer cantar de galo pra cima de mim, ô, seu Zé Ruela. Vai lá, vai lá. Ah, esqueceu onde é que tu está? Acho de uma graça. Ô, doutor Agildo, doutor Agildo. O que que é? Eu até tentei ir lá falar com a caixa do RH, mas a caixa do RH, ela está de licença, entendeu? Vai demorar a voltar. Então, tu vai demorar a voltar. Eu ia abrir uma exceção, mas vai pra merda todo mundo. Ah, tipo a merda. Ô, doutor Agildo, vai lá, vai sair, não é, 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 não é. Ah, também tá. Essa toda hora é uma merda acontecendo. Ai, essa, essa porra, essa hematoma de fazer, acho, tá merda. Acho todo mundo pra merda. Eu tô indo cortar, hein. Ah, o senhor tem cirurgia hoje? Não sabia. Não, cortar o meu cabelo, que eu vou fazer aqui só o pé aqui que tá juntando com o cabelo das costas e o das costas juntando com o cabelo do... Ai, ai, doutor Agildo, me poupe, né? Ah, tipo a merda E aí, conseguiu, Marizinha? Pô, consegui Eu consegui, foi ficar irritada Tô com uma raiva, um ódio É, Marizinha, que isso, não fica irritada não Que a testa fica franzida e envelhece Te considero, minha amiga Vou te dar uma dica de ouro Se a vida te dá um limão Salpica um açúcar e faz um esfoliante E depois sai no sol Dica de ouro, hein? Tá perdendo e me fodindo, né? Queima, tu queima Cristiane Vamos lá, meu bem, vamos lá, vamos lá Me siga Ó quem dá feliz que você ficou Vamos ali no almoxarifado comemorar Mas vocês vão comemorar o que, exatamente? Eu vou ter uma cerveja lá Marizinha vai ficar, hein? A vida é uma comemoração, Coquinha Precisa de motivo Eu botei um isopor lá pra gente Vamos lembrar a lastra, tá, bora? Pô, gostando da Marizinha Ela não conseguiu ir no emprego dela de volta Ah, porra, também não Ah, porra, eu falo Porra, tem que se ligar, porra Eu falo, porra, que ex-emprego é igual as namoradas, porra Aí na necessidade, porra, tu vai lá Porra, a... Porra, tu... Porra, se liga, Clóvis Porra Porra, eu não sei, porra Tu tá me zoando, porra E tu tem namorada? Porra, porra, hein, Clóvis Porra, porra Oh, doutor Renê O negócio é o seguinte Eu quero continuar a trabalhar aqui no hospital O que que eu faço? Me ajuda Simpatia Menina tem uma com pau de canela Tira e queda Doutor Renê, eu tô falando sério Mas eu também Entendeu? Eu tô desesperada Porque Cátia do RH só volta a mês que vem da Sélia Mas é... A Sélia A Sélia é muito amiga dela Pede uma ajuda, boba A Sélia? Sélia é policial Ai, eu vou falar com ela Opa, tá aqui Deixa eu correr que eu tenho uma cirurgia Ih, tá bom aí, ó É Tudo bom, como é que você tá? Tudo bom, querida Graças a Deus Com licença, com licença Vai lá Eu tô fazendo um pouco de estepe Porque eu tô com o glúteo muito caído, sabe? Só um chante Não, eu estevo Célia é moderna Célia é a mulher que faz Ô, Célia, eu queria falar contigo o seguinte Eu resolvi que eu vou continuar no hospital Entendeu? Aí eu queria tua ajuda pra conseguir falar com a Cátia do RH Nossa, Cátia Aquela mulher, sabia? A gente ia pra serra Foi lá que eu conheci a Serra Pelada Que ela deixava tudo aparadinho Tá bom, Célia Tu vai ou não vai poder falar com ela pra me ajudar? Não Tu ficou chateada comigo? Posso sentar aqui rapidinho? Pode Posso sentar? Na colo da mamãe? Ai, Deus me livre, que isso? Ai, mamãe Ela fica beliscando a minha vagina Pode sentar Ela saiu daqui Saiu, saiu Não queria que ela beliscasse a minha vagina Tu avisou ela Tá bom Ela não é sempre que ela faz Fazer a brincadeira dela Então, é o seguinte Tu ficou chateada com a mensagem Eu sou se eu tô comendo a leite Tomada no pus Tá, fala Aqui, deixa eu te falar Eu sei que tu ficou chateada comigo Por causa da mensagem que eu te mandei de manhã Mas é que Porra, tu me desculpa Não tem como, né Marisa? Você mandou na mensagem Você falou Você é uma velha caquética Você está com os peitos caídos Você tem o odor forte na sua virilha Aí falou que eu fumo um máximo de cigarro por dia E que eu ainda sou fedida a cigarro É mentira Porque eu fumo três máximo de cigarro por dia Foi o corretor de texto Que escreveu quase tudo aquilo Não fui eu Eu nem acho que tu fede tanto assim Entendeu? Porra, séria Eu tô muito nova pra perder o trabalho O emprego Eu também era muito nova Quando eu perdi a virgindade Era Campo de Santana O Lândio Veio Que era o meu namorado da época E ele tinha corrido da mãe dele Essa inédia Aí foi E ele viu uma cutia Cutia? Uma cutia Você estava onde? No Campo de Santana Do Abaia Certo Aí eu fui Não, ô Célia Volta aqui Porque eu nunca vi que falava com o Cílio Não, eu quero Vem cá Vai, vai, ô Célia Corre Que eu tô cansada Pra cacete Célia Ah não, eu Ô Célia, pelo amor de Deus Fala, fala Fala, fala Não, eu quero receber Não, eu quero receber Não, eu quero